Encerrando as comemorações da Semana da Consciência Negra, acontece agora à noite em São Paulo a entrega do troféu Raça Negra. Quem tem os detalhes é o repórter Ricardo Ferraz, ao vivo. Boa noite, Ricardo. Quem é o grande homenageado neste evento, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, ao todo, são 11 homenageados nessa noite de gala desse prêmio que já também se tornou conhecido como sendo o Oscar da Raça Negra, né? Tem de tudo, viu, William? Tem desembargador, advogado, esportista, ministro de Estado, político, gente que, enfim, que se destacou ao longo do último ano nas ações afirmativas contra o racismo e também no combate ao racismo. Como, por exemplo, o goleiro do Santos Aranha, que foi vítima de preconceito racial em um jogo contra o Grêmio. Agora, o grande homenageado da noite é uma pessoa que lutou a vida inteira contra o racismo, não só no seu país, a África do Sul, mas no mundo inteiro. Estamos falando de Nelson Mandela, que está aqui representado pela viúva do Madiba, Graça Machel. Ela está em São Paulo por conta do prêmio e concedeu uma entrevista coletiva hoje pela manhã, que foi acompanhada pela repórter Márcia Bongeovani. Vamos ver na reportagem. Aos 69 anos, Graça Machel pode ser apresentada como viúva de dois importantes presidentes africanos. Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique, morto em 1986, vítima de acidente aéreo. E o Nobel da Paz, símbolo da luta contra o Apartheid, Nelson Mandela, presidente da África do Sul, que morreu em dezembro do ano passado de infecção respiratória. Mas o currículo desta mulher não se limita ao posto de primeira-dama. Desde jovem, Graça Machel atuou na defesa dos direitos humanos, em especial das mulheres e das crianças. Foi guerrilheira da Frente de Libertação de Moçambique, país onde ocupou o cargo de ministra da Educação e Cultura no primeiro governo. Meses depois da morte de Mandela, ela voltou a se dedicar à luta contra a discriminação racial, a pobreza, o analfabetismo. Graça Machel veio a São Paulo a convite da ONG Afrobras e da Universidade Zumbi dos Palmares, onde concedeu pela manhã uma entrevista coletiva. Falou que, em geral, a violência é fruto da desigualdade social e que cada país tem que descobrir o seu próprio caminho para combater a discriminação racial. Para conversar um pouco mais a respeito desse assunto, eu estou ao lado de Humberto Adame, que é conselheiro da Faculdade Zumbi dos Palmares. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cultura. Um prêmio que se torna conhecido internacionalmente, inclusive com a presença da viúva de Nelson Mandela hoje aqui. O prêmio realmente é uma tradição. Ele já, além da repercussão nacional, ele tem repercussão internacional. E nós estamos muito felizes com a presença de Graça Machel, que declarou ontem, num seminário internacional, que Zumbi dos Palmares é um herói dela e é um herói da humanidade. Ele é precursor e professor de Nelson Mandela, professor e precursor de Malcolm X e professor e precursor de Martin Luther King. O que nos homenageia e transforma o Zumbi num herói internacional, um herói de toda a humanidade. É por isso que estamos muito felizes por ter não só o Troféu Raça Negra, mas também a Universidade Zumbi dos Palmares. Esperamos que o ano que vem tenhamos mais e mais personalidades e esse que já é uma tradição para toda a nação brasileira. E talvez por isso mesmo deva ser um feriado nacional, que é uma grande guerra, o feriado dos Zumbi dos Palmares. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cultura. Voltamos com vocês aí no estúdio, William.